Os vigilantes se reuniram para discutir o andamento das negociações entre trabalhadores e empresários O problema está no reajuste salarial à categoria Já foram oferecidos pelo menos 3 valores, 6, 10 e por último 11% A categoria pede pelo menos 12 e que não haja modificação em outros pontos importantes como na jornada de trabalho Eles querem ficar fazendo a carga horária do jeito que a empresa quiser Eles não querem deixar uma determinação de uma carga horária A ProSegur já existe aqui no Maranhão, que a gente já tem denunciado ao Ministério Público É um vigilante orista que não é convencionado, que ela paga 600 reais Então é isso que é o argumento dela, que ela quer dar mais emprego Mas o que adianta dar mais emprego e pagar um salário em risório desse? Se ela quiser dar mais emprego, muito bem para nós, seja bem louvado para a categoria Agora que paga o salário que a categoria merece Além do reajuste salarial, a categoria ainda reclama dos salários atrasados Segundo o sindicato, o atraso está em vários setores Vigilantes do Viva Cidadão, por exemplo, estão há 4 meses sem receber salários Quem presta serviço para a Univima são 3 meses de salários atrasados E 5 meses de ticket de alimentação E até vigilantes lotados na Secretaria de Segurança estão enfrentando problemas São salários e ticket de alimentação atrasados E até férias vencidas Então isso aí está gerando um grande constrangimento para o trabalhador Porque chegou a época de colocar... Trabalho hospital, vale, alumar, banco E vamos fazer um escasseio nessa cidade jamais visto Para eles aprenderem a respeitar a cara do trabalhador E aí Obrigado.